Não. A pessoa que recebe o benefício da pensão por morte não perde o benefício no caso de um novo casamento. Entretanto, se o novo cônjuge, o novo marido, a nova esposa vier a falecer, vamos bater aqui na madeira, essa pessoa, esse segurado não vai poder receber as duas pensões por morte. Vai ter que optar por uma delas, aquela que ele achar que é mais vantajosa. Não há necessidade da contratação de intermediários ou terceiros para pedir qualquer benefício previdenciário. Atualmente, todos os benefícios podem ser pedidos sem que a pessoa precise ir até uma agência do INSS. Pode ser pedido pela internet ou até mesmo pelo celular e também pelo 135. Basta você se inscrever no Meu INSS e depois escolher o tipo de benefício que você pretende pedir. O benefício vai ser analisado pelos servidores do INSS com base nos cadastros e também nos sistemas. E caso haja necessidade de mais algum documento, aí sim o segurado vai ser avisado. O sistema previdenciário é um sistema contributivo. Isso significa que há necessidade do pagamento das contribuições para você ter direito aos benefícios da Previdência Social. As pessoas que nunca contribuíram para o INSS podem ter direito aos benefícios assistenciais. Aqueles que são baseados na Lei Orgânica de Assistência Social, conhecida também como LOAS. Mas para isso, vão ter que cumprir os requisitos exigidos por essa lei. É provável que o que a senhora recebe, e também muitas outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, recebam não seja aposentadoria por idade, mas sim um amparo assistencial ao idoso. Muita gente confunde esses benefícios, mas assim, uma diferença que é considerável é que a aposentadoria exige um tempo mínimo de contribuição. Coisa que o amparo assistencial, que muita gente conhece por BPC, por LOAS, não tem, não precisa. Além dessa e várias outras diferenças, os benefícios assistenciais não dão direito ao décimo terceiro. E outra informação também importante. Ele não deixa direito à pensão por morte para os dependentes do segurado, do dono, do benefício, se ele vier a falecer. Os netos não são considerados dependentes para o recebimento da pensão por morte, mesmo que dependam financeiramente dos avós. Para que esse neto possa receber o benefício, é necessário que os avós sejam tutores dessa criança. Esse procedimento da obtenção da tutela é obtido pelos avós quando em vida, no âmbito da justiça e não no âmbito do INSS. Em primeiro lugar, as contribuições em atraso só podem ser pagas se a pessoa comprovar que exerceu uma atividade remunerada nesse período que ela quer pagar. Outra coisa, o pagamento de contribuições em atraso, muitas vezes, a maioria das vezes eu posso dizer, não conta para carência e, portanto, pode não dar direito à acosentadoria desejada. No caso do segurado empregado, aquele que tem a carteira assinada, a obrigação de repasse das contribuições para a Previdência Social é do empregador. Assim, o segurado não pode ser prejudicado e também não vai perder o direito aos benefícios. Caso essas contribuições não constem no sistema do INSS, O que inicia, a pessoa pode pedir a inclusão apresentando a carteira de trabalho, o lerites e outros documentos que comprovem o tempo de serviço e também a remuneração para a inserção no cadastro do INSS referente a esse vínculo empregatício. A pessoa que foi aposentada por invalidez é considerada incapaz para exercer qualquer atividade permanentemente. Assim, aquele que é aposentado por invalidez, que retornar às atividades laborais, retornar ao seu serviço, retornar ao trabalho, vai ter seu benefício cancelado.